E eu gostaria de pedir pra vocês já deixarem o like logo no começo E se no final vocês não gostarem, vocês vão lá e deixam o dislike, beleza? E aí Bom amigos, se vocês gostaram, clique em gostei e se inscrevam. Sua inscrição vai me incentivar a manter o canal sempre ativo. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau.